Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor vive, está ressuscitado no meio de nós, e a Igreja celebra a sua vitória sobre a morte e a sua gloriosa ressurreição. Bom, dileto e amado ouvinte deste programa, aqui da nossa Diocese de Formosa, e também você que nos acompanha de outras localidades. Hoje é o dia do Senhor, e eu quero lhe cumprimentar por esse dia, e ao mesmo tempo lembrar a sua consciência cristã católica do nosso dever para com a Santa Missa no dia de hoje. Hoje, você que está em trabalhos essenciais e não terá como ir à Santa Missa, ou você que está em lugares muito distantes, você poderá escutar a Santa Missa pela internet, pela televisão, e no meio da semana, se é possível, vá à Santa Missa. Quero saudar tantas e tantas comunidades neste Brasil afora, que às vezes têm a Missa uma vez por mês, ou a cada dois, três, quatro, cinco meses, até um ano, uma vez por ano, a Santa Missa. Como é doloroso saber que estas comunidades ficam sem a Missa Dominical. E aqui entra para a nossa atividade a necessidade de rezar pelas vocações e promover as vocações para que tenhamos sacerdotes suficientes para atender o povo de Deus. Hoje dou sequência à última parte da nossa meditação sobre a sensibilidade em cima daquelas locuções interiores que Jesus falou ao coração de Maria Conchita. Para formar minha cruz, diz Jesus, não basta estar apenas fisicamente numa comunidade religiosa, mas é preciso nutrir-se do mesmo Espírito no peito da sua mãe e mãe tão perfeita, que de todos venham formar uma só mesma cruz, da mesma madeira, sendo um só corpo, um só coração e uma só alma, isto é, sem ter um juízo próprio, mas querendo interiormente o que a comunidade quer por meio da vontade de seus superiores. Essa união perfeita é muito necessária no oásis e em todas as comunidades religiosas que queiram prosperar, se não querem destruir-se e adulterar o Espírito especial que eu lhes dei. Dessa maneira as comunidades florescerão e será dada a mim a glória que delas exijo. Para levar a termos tudo isso, presentar-se-ão na prática inúmeras dificuldades e Satanás levantará formidáveis exercícios e terríveis tempestades, mas ainda nas comunidades da cruz que tanto o martirizam. Sabeis com que armas será possível confiar? Com as piedosas armas das virtudes que já descrevi, com elas Satanás será derrotado, afundado e acorrentado. As virtudes são partes da minha cruz, que hão de empregar a todos e a cada um dos religiosos, que hão de se identificar com as virtudes e ser uma só coisa com elas. As virtudes também devem ser as insígnas dos religiosos da cruz. Minha cruz formar-se-á com destruição do reinado dos vícios, suplantado pelo reinado das virtudes. Esses favores do céu são principalmente para as almas do oásis. Até hoje as farpas desta cruz ficaram espiritualmente espalhadas. Agora é tempo de uni-las para que forme minha cruz espiritual no oásis, para que nela eu possa ser cravado e viver. Sabeis o que me dará descanso e gozo somente a cruz, que os filhos e as filhas do oásis compreendam isso e eu pratique com paciência, cuidado e santa vigilância. Já tem um bom campo em que trabalhar, pois esta graça celeste, esse meu favor, tão grande alcançado por Maria e depois do oásis para as obras da cruz e para o mundo inteiro. Dou-vos armas com que deveis conquistar o mundo para mim. Eu vos ajudarei se aos ardes começando a lutar consigo mesmos, derrotando vícios e plantando virtudes para que dessa maneira formem o corpo e a alma da minha cruz. Esse tratado sobre as virtudes e os vícios vem destruir com a prática o reinado da sensibilidade e prestar uma grande ajuda ao meu oásis e à minha igreja. Felizes as almas que não desperdiçam semelhantes riquezas. Elas serão ditosas, crucificando-se aqui e triunfando, vitoriosas na eternidade. Quanta beleza, dileto ouvinte, neste ensinamento, em que o Senhor nos apresenta duas armas poderosas contra esses vícios, contra essa sensibilidade, essa fragilidade que tanta gente carrega em si e que todos nós temos. As virtudes praticadas e esse abraçar a cruz, unir a cruz, a cruz em união de todos nós nela forma e soazes a igreja, o corpo místico de Cristo onde todos nós alcançaremos as virtudes celestes. Pois após a nossa morte, após a nossa entrada no céu e assim eu espero que todos nós alcancemos a salvação por graça de Deus, não haverá mais tantas virtudes, mas somente uma, somente uma virtude vai imperar no céu. É aquela que nós já levamos deste mundo, a caridade, o amor. A virtude do amor é a única que restará na eternidade. Pois na eternidade nós não teremos um corpo material como nós conhecemos e temos aqui. O nosso corpo após a ressurreição será um corpo também glorificado espiritualmente e assim nós não teremos mais a vida dos sentidos, mas somente esta força espiritual do amor. Algumas pessoas às vezes perguntam, mas o céu deva ser monótono? Não. Nós não sabemos como é a experiência do céu. Isso nos atesta os místicos, aqueles que puderam mergulhar nas verdades de Deus e contemplar essas realidades aqui da terra. Mas o céu é amor perfeito, amor dinâmico, um amor que se expande eternamente através de uma bondade infinita, de uma realização infinita no mistério de Deus. Que o nosso ser, aperfeiçoado pelas virtudes e profundamente curado pelo poder da cruz, possa merecer essa glória eterna. Amém. O Santo Evangelho deste domingo é de Lucas 21, 5, 19. Um evangelho cumprido. Eu vou ler uma parte final do evangelho muito interessante para nós, para a nossa vivência, pois a gente vive numa situação de grandes perseguições, muitas perseguições. Antes, porém, que estas coisas acontecem, as coisas finais das quais Jesus está falando, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levado diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida eterna. Bem, esta reflexão de Jesus, ela parece inicialmente ser destinada aos apóstolos, aos discípulos, mas não só os apóstolos e os discípulos daquele tempo, mas para todos nós na atualidade. E essa perseguição à fé, ela é longa. Ela começa com a perseguição a Cristo que o levou à crucifixão. Ainda hoje, a perseguição está aí, pois nós temos esse globalismo, a nova ordem mundial que muitos sacerdotes, que muitos leigos, religiosos, não acreditam nisso, até me criticam muito, porque eu falo de nova ordem mundial, mas eu tenho estudado isso. Eu não estou falando uma coisa, uma simples quimera. Eu tenho estudado esse tema e ele está nos lábios dos sacerdotes retos, dos teólogos conscientes, porque essa gente vazia, fria, essa gente secularizada não acredita mais nas coisas espirituais. e falar de nova ordem mundial, falar de comunismo, falar de socialismo, de relativismo, é tocar num assunto profundamente espiritual, porque esse é o cardápio do diabo nos nossos tempos, para ceifar as almas, para esgotar o sentido da vida da igreja. E nós estamos vendo isso e tem gente que não pensa. Há 70 anos atrás a igreja católica no Brasil era 92% de católicos, hoje é 40%. E a tendência é diminuir e diminuir também os cristãos das outras denominações, se nós não abrirmos os olhos, se não evangelizarmos, se não testemunharmos Jesus Cristo vivo e ressuscitado, o único e bastante salvador de nossas almas. Pai Santo, Deus de amor, Deus de poder, dai-nos, Senhor, a graça da perseverança na fé, que nada nos esfrie, que nada nos distancie da palavra de Deus dos sacramentos e da vida comunitária da nossa paróquia. Pai Santo, aumente a nossa fé, aumente a fé dos sacerdotes, do povo de Deus, para que possamos vencer nos dias maus todas as insídias do inimigo para destruir a fé, a família, a igreja e a nossa liberdade. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. um abençoado domingo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. o que é 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 o que